Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos para mais uma gameplay no canal. E, mano, essa partidinha de hoje é de Mouros, com aquela build padrão, que é Matador de Deus, Espreso de Júncubo, Andante Frio, Eco do Códice, Talvez, Capa do Profeta e Botasônicas, mano. E por que eu tô falando a build? Porque muitas das vezes não dá pra mim editar o vídeo e colocar a build pra vocês, tá? Editar o que eu falo é editar a build por aí pra vocês. Claudinha tá ali na moita, já peguei visão. Ih, caiu. Ih, caiu, Claudinha, caiu, Claudinha. É um... FirstBlog. Eu não entendi, acho que ele tava na loja, hein? Enfim, cara, pra quem tiver chegando novo aí no canal, já se inscreve. Pra quem já for inscrito, deixa aquele like, mano, porque uma pá de nego me assiste e esquece de deixar o like, mano. Então deixa o like, que fortalece muito, cara. Não custa nada pra vocês. E é isso, mano. Eu já soltei um vídeo hoje. Tô gravando mais um pra vocês, porque... né? Não sei que você vai passar aí, cara. Olha lá. Peguei a visãozinha, toma esse daninho aí. Ih, uma união aqui. Ih, tá tomei o stunzinho. Vai tentar jogar a 2? Sabia? Vai, vai, vai. Flash? Você gastou o recurso muito cedo, né? Depois você vai precisar desse Flash, velho. Gastar o Flash antes do level 4 é muito complicado, mano. Porque depois, a hora que geral tiver no level 4... Mano, a hora que essa cloud tiver level 4... Ih, ó o cara aqui. A hora que essa cloud tiver level 4... Meu amigo... Vai, vai, levanta, 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 coloca a mão. Bora, Tigra. Não, Arames, né? Arames? Vidinho de Natal, talvez? Não, não, não. Esse vidinho não sai de Natal. Vai, vai. Pô, que os cara aí, velho? Beleza, eu tô jogando de Mouros. Faz um tempo já que eu não jogo de Mouros. E faz um tempo que eu não trago gameplay de Mouros pra vocês. Vamos ver se o Mouros tá em dia. Padrão que esteja em dia, né? Porque meu Mouros sempre foi afiadinho. Galera, meu Mouros é off-tank, sim, tá? Eu não curto fazer Mouros full-done. Até porque... Eita, peguei o ult. Vou voltar pra ultar, hein? Eu ia entrar pra ultar, velho. Tô nem aí, velho. Não morro não, velho. Tem o Flash? Ó, dá pra fazer uma play no mid, hein? Se a gente não conseguir concluir essa play no mid, a gente tem que descer e fazer sentinela. Ou a Claudia vai garantir dragão pra gente. Se ela garantir dragão, muito massa. Eu vou pegar esse farminho, né? Eu não sou bobo. Ó o gás, ó o gás, ó o gás. Morreu o gás, né? O cara roubou ainda, velho. Mas aí custou sua vida. Ih, o Nona aqui, velho. Não, não, não. Sai, 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 sai. Não, ela foi, cara. Embaixo de torre não, Claudinha. Você nem tem que desativar o que que você tá usando. Você tá usando o... Sei lá o que você tá usando, cara. Meu Deus, o gás é roub... Eita. Quer brigar? Me tanca, me tanca, me tanca. O mute. Mandar uma boa jogada aqui. Sei que tem gente aí, velho. Meu amigo. Ô, bote. Ô, bote. Avisa, né, bote. Avisa, né, pai. Ah, não. O cara mandou um Scorpions, cara. Eu achei que era Arames. Agora que eu vi que é um Scorpions, mano. Aí me trola. Galera, por que que Scorpions é tão complicado, mano? Porque ele vai ficar forte depois que ele terminar crítico, Pena da Ventania ou Adaga do Raio, tá ligado? Então ele vai ter que farmar três itens, cara. Três itens por quê? Porque a bota é um item, tá? Então como a bota ele já farmou de primeiro item, lá, ó. Ele tá fazendo crítico agora. Aí depois ele vai começar a ter um daninho, mas só que ele só vai ter Attack Speed na build quando ele realmente... Ah, morri agora, velho. Morri não, é só eu não ter malícia. Se tivesse malícia, matava. Ih, a Claudinha na back. Aí, não vai, não vai dar, não vai, não vai, não vai. Chegou, chegou todo mundo. Cadê o ADC, velho? Você tá farmando lá embaixo. Ah, errado ele não tá, né, mano? Ele não dá pra ele ficar entrando em rotação porque não é um... Não é um Arames. Não é uma Tigra. Então ele é meio complicadinho mesmo. Tá ligado? Ele tem que ficar ali farmando Free mesmo. acumulando o máximo de Gold que ele puder. Eu vou dar um suportinho pra ele aqui, ó. Pra ele não morrer e é isso. Por que que eu fico para 1, galera? Porque a 1 acumula passivo no inimigo, tá ligado? Se ele marcar o cara 4 vezes e eu usar a 2, explode o cara, velho. É que eu não consegui pegar a visão, ó. Olha lá na Cloud, ó, tá vendo? Ih, se o cara... Ah, não, velho. Não matamos ninguém. Os caras foram na 1 e 9. E ainda morreu, moleque. Que isso, cara. Ah, não, velho. Ah, não. Os caras foram muito troll, mano. Era pra ter acompanhado a nossa carro. E ia ser 3 por 1, velho. Os caras foram trocar 2 por 1. Aí não compensa, mano. A nossa carro ali tava limpa. Sem torre, sem nada. Era só voar. O Mikau focou o e 9, né? Os copos não tem dano pra finalizar o e 9 ainda, não, velho. A não ser que... É, se o cara lá for esperto, ele vai meter um corta... Não, não é esperto. O cara tá metendo redução de cooldown na build, mano. Ih, meu amigo. Agora vocês estão... Na roça comigo. Ó, galera. Eu faço esse item aqui pra mim não ficar sem mana, tá? Nas TF. Olha, eu vou bot lá. Tem dragão. Perdemos dragão. Entrei na loja pra dar uma dica pra vocês e acabei trolando, tá? Ih, o cara saiu o quê? O cara tá o quê? Tá como? Voando? Gastei meu tia à toa, mano. É, filho. Essa parte daqui vai ser complicada, meu amigo. Por quê? Porque nós temos um Scorpius na comp, velho. Tanto o herói pro cara pegar, o cara mete um Scorpius, velho. Não é nada contra, velho. É que o Scorpius tá muito ruim no meta atual, velho. O meta atual o quê? É... Uma comp de explosão, saca? Não tem tempo de você ficar farmando bonitinho, trocação. Não é isso não, velho. Ih, cara. E o pai tá como? Afiadão. Ih, quase morri ali, hein? Vou beber, vou beber, vou beber. Olha o meu roubo de vida na primeira. Falo pra vocês, cara. Up em a primeira. Up em a primeira e a ult. Que é a melhor coisa que faz. A 2 dá dano também, mas só que eu prefiro upar a primeira, velho. A primeira, na minha opinião, faz mais efeito numa TF. Quando você estaca no cara. Olha aí, Scorpius. Vai tomar um gank, velho. Não é que não invade, né? Escreve aqui, suaves. Suaves. É que eu duro que o Scorpius não quer perder esse farm aqui, né? Bom, a gente ganhou um mid lá, velho. Muito bom. Esse cara tá aqui, ó. Olha lá. Ó a play. Ó a play, meu amigo. Ó a play. Relaxa que o flash do pai é calibrado. Sai pra lá, velho. Sai pra lá. Vocês querem? Ih, a Claudinha chegou aqui, hein? Chegou o Jungle também. Boa. Esse sentinelo, moleque. Sentinelo, sentinelo. Sentinelo, rapazinho. Peguei, peguei, peguei. Ih, gastou ult, gastou tudo, hein? Aí você tá sem recurso, hein, meu nego. Tô fazendo andante frio agora por quê? Meu Deus, Bruhilde. Olha o top, velho. Que que adianta você levar tudo mid e entregar nosso top? Galera, o que a Bruhilde fez não tá errado, mas não tá certo, cara. Por quê? Porque ela entregou todas as torres do top pra ficar com uma torre do mid, velho. Tá ligado? Errado não tá, mas também não tá certo. Morreu, né, Nimpis? É, Cat. Vai lá e pega o cara. Pegou ele, matei. Não, não matei nada. Eu vou me calmar, tá? Vou limpar aqui, ó. Porque se eu correr atrás de kill... Já sabe, né, meu nego? Cara, o item que eu tô gostando de fazer no Mouros é corta cura e penetração, tá ligado? Eu vou colocar a penetração junto... Meu Deus, a Bruhilde ainda morreu na torre, velho. Peguei esse buff aqui pra mim, mano. Não, é buff de ataque, não compensa, velho. Se bem que isso aqui estaca meu roubo de vida, né? Não, mas não compensa, não compensa. Eu vou limpar meu mid, perdemos o bot. É, o que o cara fez aqui foi muito errado, mano. O cara trocar tudo por uma torre que nem levou ainda, velho. Porque o mid a gente já tinha garantido antes, tá ligado? O mid, né, já tinha garantido muito antes. Farma aqui, farma aqui, Ades. Ó, tem que tomar cuidado com o stun da Winona, né? Tem que deixar o outro tomar o stun por mim, cara. Não posso tomar esse stun, não. Se eu tomar esse stun, não faço nada na play. Tá. É, não tem ninguém ali. Os caras lá em cima, o ST já tá aqui no mid. Os caras tá descendo. Não vou focar quiet, não, velho. É muita perda... Ih, morri. Meu Deus, Shimi. Ah, parabéns, Shimi. Os caras foram atrás de tanque, velho. Para com isso, mano. Cara, eu não consigo ganhar da Winona, velho. Eu não consigo ganhar da Winona se ela me stunar, velho. Eu preciso que alguém tome o stun por mim. Se ela gastar o stun em outra pessoa e eu ficar livre na trocação com ela, eu ganho dela, tá ligado? Porque o meu roubo de vida é maior que o dela. A Winona não tem mais roubo de vida. Eu nem sei porque o cara buildou aquele item. Vou colocar a corta-cura e ele vai se lascar comigo, moleque. Bora, 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 bora. Entra, entra, entra. Briga aí, velho. Emocionada, né, filho? Você tá achando que é quem? Acorda, bebê. Ah, vou fazer esse buff aqui, velho. Preciso de manha. Ah, resetou, cara. Meu Deus, mano. Fica aí com o buff tão, Claudio. A gente tem uma sentinela, né? Vamos pensar por esse lado positivo. Tá uma a uma de sentinela. Em termos de mapa, a gente tá igual. Tirando o top que a gente perdeu lá, né? Ui, pegou o Scorpion. Para de focar ele, Scorpion. Isso aí, mano. Você fica gastando habilidade no Cat, velho. O cara descarregou um pente inteiro aqui no Cat, mano. Pra quê? É, e agora sim, talvez, a gente mate. Não mata, não mata, não mata. Nossa, o cara tá correndo mais do que não sei o quê, velho. Tá bom, levamos o top. 11 minutos de partida já, hein, meu querido. Boa. Agora, agora, agora eu vou mandar a meta, hein. Vou mandar a meta, ó. Acabou o jogo da União, né? Acabou o jogo da Alsteja. Vou ter que tomar cuidado com o pick-off, né, moleque? Boa, aqui não tem ninguém. Tem gente. Olha a Claudinha aqui. Se a Claudinha me pegar, eu morro também. Engraçado que nós temos uma Claudinha, eu não vejo ela abrindo visão, não, pô. Ó, tá lá em cima, abriu visão agora. Mano, os caras querem ir atrás de tanque, velho. Sai daí, mano. Sai daí, velho. Pare de focar tanque, mano. Olha aí, time. Olha o play que vocês fazem, mano. Não é flash, hein. Eu gastei flash, mas ela gastou também. Mas só que o flash dela foi mais errado que o meu. O meu foi pra garantir minha vida. O dela foi pra garantir uma kill. Tá ligado? Bora, velho. Vem descer. Tô tancando, velho. Entra nesse... Bora descer. Atira nesses caras, velho. Tá com medo do que, filho? É moro dos tanques? Ah, não. O cara conseguiu fugir ainda, mano. Tá com medo do que, filho? Tem que digitar pra esses caras, velho. Os caras deixaram o Mikau morrer pra correr atrás de... Olha lá, o... Sai daí, velho. Meu Deus, mano. Cara, não dá, velho. O ADC tentando matar Cat, mano. Que isso, cara. Aí, peguei o buff ainda. Essa play só vai funcionar quando os caras pararem de focar o Cat, mano. Na moral, enquanto os caras ficam focando o Cat, velho... Acabou o jogo. Você não me mata, cara. Poxa, tá me dando pra caramba, hein, velho. Uh, papai. Olha a play. Esquece Cat, filho. Foco o dano. Olha lá. Boa, velho. Ih, salvei a caudinha ainda. Tá de boa. Deu o Ace. Já acabou o jogo, velho. É uma play, mano. Esquece Cat, foca o dano. É isso, velho. É isso, tá ligado? Esse cara é muito teimoso, moleque. Esse cara é muito teimoso. Não sei se vai ser GG, não. Acho que vai, hein. Tenca pro Minio. Tenca pro Minio. GG, velho. Tiraçãozinho de onda do pãezinho. Ó, pelão. Cara, pra quem assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, velho. Desculpa o barulho aí, que eu não tô na minha casa, no meu conforto, no meu estúdio. Mas é isso, mano. É isso. Bom, a DC virou gente, depois no finalzinho, né? Ele entendeu que a essência do jogo é focar o dano e não o tanque. E é isso, moleque. 2 barra 2 barra 10. Sucesso. Tamo junto e é nóis. A build que eu usei foi essa. Valeu! E aí, tchau!